E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Conan Exiles. No episódio de hoje, pessoal, vamos em busca de gelo preto. Vamos precisar chegar até o templo de gelo pra poder conseguir gelo preto. O problema é que a gente vai ter que enfrentar demônio, gigante e um monte de bicho pra poder encontrar o caminho. Vamos embora! E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um gameplay de Conan Exiles. Antes de a gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá! Galera, hoje nós precisamos resolver um problema, tá? Qual o problema que nós precisamos resolver? Vocês vão ver aqui que eu dei uma farmadinha offline e consegui um bocado de ferro, tá? Então eu viajei aqui pelo deserto em busca de ferro, né? Até aí tudo bem. Só que a gente precisa fazer aço reforçado. Pra fazer aço reforçado, a gente precisa de gelo preto, se eu não me engano. Não sei se é gelo escuro ou gelo preto, eu esqueci o nome agora. Mas a gente precisa... A questão é, a gente precisa desse gelo. Então, só que o que que acontece? Nós vamos ter que teletransportar até a região que a gente explorou no episódio passado e daqui, vi até aqui em cima... Deixa eu ver onde aqui é. Até aqui em cima, tá vendo essa linha preta aí? Aqui tem um templo de gelo, onde tem esse gelo que a gente quer. É uma boa viagem pra passar por um terreno muito gelado e pra isso a gente precisa se preparar com coisas que geram calor. O que é que gera calor pra gente, pessoal? Bom, algumas armaduras nos protegem contra o frio, que é o caso da armadura que a gente consegue matando os feiticeiros, tá? Então esse capuz aqui, por exemplo, de esquelos, como vocês podem ver, ele tem dois pontos de proteção contra o gelo, tá, galera? E isso é que é o importante. É... Tem que dar uma olhada pra ver como é que tá os níveis, porque eu não quero ir com uma que esteja com nível muito baixo, né? E a gente tem que ter cuidado que a gente tá perdendo um pouco de proteção. Além da armadura, eu posso vir aqui e vou pegar pimenta, ó. Algumas pimentas. Vamos botar aqui no cozinheiro. Bota a pimenta aqui. Eu quero que você faça a comida apimentada, que é essa daqui, ó. Pernil picante. Pronto. É uma comida e que aquece a gente também, tá? Então isso é importante. Mas bem, vamos arrumar nossas coisas pra gente viajar? Então a gente tem que ir vazio, sem nada no nosso inventário, porque a gente vai, pessoal... A gente vai voltar carregado no gelo preto. Então eu vou levar o cavalo, né? Então o pé de pano vai com a gente. E a gente vai levar a Sandra, né? Que é a responsável pela logística da empresa. Temos um obelisco pronto já aqui e isso é bom. Certo? Então agora vamos guardar o restante dos nossos itens. Pra gente poder fazer viagem. Só que é preciso ver as armaduras. Nós temos quatro peças da armadura. Então nós temos várias aqui. Tchau. Estamos preparados. Agora é seguir estrada, tá galera? Vamos lá? Vamos pegar nosso obelisco e vamos até então... A região da neve. Pronto. Então... Nós já estamos aqui em cima, né? Então vamos passar por aqui, pela ponte, subir aqui, subir montanha pra poder conseguir chegar lá em cima. Num templo, tá? Onde a gente vai conseguir esse gelo preto. Vai ser uma viagem bem grande, galera. Então vamos embora. É interessante. Essas armaduras de pelo não protegem contra o fio. Deveria, né? A região mais fria e mais difícil de se passar vai ser essa região da água, tá? Passando daqui vai ser mais tranquilo. Vai dar pra sustentar melhor. Então estamos fazendo uma expedição em busca de um fornecedor de gelo preto. Lá em cima. Machados S.A. buscando melhorar a qualidade dos seus machados com aço reforçado. Ok. Então a gente vai ter que atravessar esse lago. Vamos atravessar por aqui. Percebam que a temperatura já tá abaixando. Ó, nós personagens já estão com frio já. Muito frio. Vamos comer uma fruta com uma comida quente. Pra dar uma esquentada. Winners de Xulã. Ok. Então percebam que a comida e a roupa tá mantendo a gente no limite. de começar a levar dano. Ponte do traidor. Uma galera aqui fazendo um fundidor. Bora. Limpa a galera. Limpa a galera. Carpinteiro nível 3. Por que ele não tá morrendo? Sai de perto, Sandra. O que é isso, Sandra? O que é isso, maluco? Vão aparecer uns capetão ali, velho. Olha o tamanho do cidadão, doido. Olha o capetão. Olha o capeta. Olha o bicho chifrudo. Coisa ruim. Olha pra ir, maluco. Vai-te embora. Coisa ruim. Mentiroso. Opa. Calma, tô sem vigor. Tô sem vigor. Tá escuro. Tá escurecendo. Tá escurecendo. Mentiroso. O Coisa ruim. O Beuzebú. Vai embora. Vai embora, diabo. Não tem poder aqui, não. Já foi... Já foi um. Já foi um. Já vou aproveitar pra pegar os itens. Vai que eles somem. Bora. Vamos conversar nós dois agora. Não sei nem qual o nome desse bicho, velho. Tá nem aguentando. Dois minutos de empurrada, não tá aguentando. Morreu. Pega tudo. Acabou? O que é isso, Dojo? Nossa senhora. Sandra. Cuidado, Sandra. O Capetão. O Demônio. Catulo. O bicho feio, Dojo. Nossa. Ele cuspiu as verminoses grandes. Ai. Caramba, não consigo acertar a verminose no chão. Ai, ai, ai. Minha vida toda foi embora, Dojo. Bora, bora, bora. Não, não. Já foi. Segura ele aí, Sandra. Mais lombrigão atacando a gente. Tá bom aqui. Tá dando uns itens legais pra gente. Caramba. Agora eu percebi uma coisa. Eu não consigo aplicar sangramento nele. Caramba, eu não consigo... Peraí, isso eu não... Porque eu consigo deixar ele lento, aparentemente. Quanto mais perto dele eu fico, mais escuro fica a tela. Eu não consigo enxergar nada perto dele. Bora. Bora. Já era, Capetão. Correstou. Essas porcaria aqui. Mas conseguimos, conseguimos. Briga foi boa, mas conseguimos. Comi mais uma comidinha aqui. Minha vida tá baixa. Vamos lá, vamos em frente. Ó, mais um artefato aqui pra gente... Atunar o nosso bracelete. Vejamos, vamos ver a rota. Ó. Eu posso seguir em frente aqui. Né? Mas eu acho que eu vou subir por aqui, ó. Vamos subir pelo templo. Que eu posso subir por aqui e pegar um caminho bem reto até aqui, ó. Daqui subir e subir novamente. Próximo ao vulcão. Que é isso? Morto vivo. Ó, que morto vivo pelo que eu tô vendo. Não. Eu não consigo deixar ele atordoado. Vamos lá. Mas a ideia não é entrar nesse templo. É passar por cima dele. Tentei ter que dar uma escalada aqui. Acho que fosse escalar de boa. Vamos lá. Ok. Chegamos então aqui na região alta. Mas aí vai ter que subir mais ainda. Mas pelo menos... Já estamos aqui. Vamos dar uma cavalgada até ali à frente. Tem umas peças de gelo ali. Será que é gelo preto ali? Vamos ver. Não. Isso aqui é... Certeza que isso aqui é gelo normal. Eu percebi uma coisa. Minha picareta tá quebrando. Eu preciso de couro pra consertar ela. Espero que ela resista até chegar lá. Enquanto isso, comendo aqui pernil apimentado pra poder não passar mal no frio. Não, é uma estrada isso aqui. Pelo menos parece ser. É, ali tem alguma coisa aí. O caminho secreto. Nossa. Ah, que área do vulcão, galera. Tá esquentando. O que é isso aqui? Obsidiana e cinzas cruas. Cinzas cruas é um dos itens que a gente precisa para consertar... Ah, rocha dourada. Ok. Para consertar... A nossa armadura atual. Ai! Meu Deus, que susto! Toma, desgraça. Sustou. Sustou. Agota sono e deu um pulo aqui agora, velho. Tá muito quente. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui que tá muito quente, galera. Eu realmente não vim preparado pra entrar nessa área, não. Sustou da bexiga, meu irmão. Vai se danar, homem. Vamos embora. Vamos embora. Meu Deus do céu, doido. Cadê o cavalo? Guarda isso aí, que isso aqui pesa, viu? Guarda pra mim. Vamos lá. Vamos lá, me enfrente. Tá. Não é exatamente o caminho secreto que eu queria vir, não. Eu preciso. Vamos lá. É, eu fiz... Também eu peguei o caminho errado, né? Estamos no alto da montanha. Olha que massa. Bom, agora ele desceu. Tem uns gigantes ali. Escorrega, escorrega. Boa, boa. Uns gigantes ali, galera. Tá bom. Vamos chamar de um por um. Bora. Só na cabeça, ó. Chega, vem com... Com a flecha nas ideias. E agora na fuça. Bora. Vamos conversar. Bora. Vai girar. É meio lento, né, amigão? Tá ali perto. Não é muito forte, não. É isso aí. Não aguentou, não. Não aguentou dois minutos de porrada comigo. Não aguentou. Tá ali perto. Tá ali perto. Vai girar. Nossa senhora. Errou, meu irmão. Errou, meu irmão. Bora. Só cortando as pernas do bicho. Vai de perto, cavalo. Ih, o cavalo levou. Tem mais um. Errou. Feio, amigão. Ó. Tacando marretão na bunda do bicho. Olha, ele come apimentado também. Oh, mais um obelisco pra... Pra... Sincronizar. Aqui. Esse é o gelo que eu quero. Esse é o gelo que eu quero. Gelo preto. É isso aqui que eu quero. Ó, a gente chegou aqui com a picareta quase quebrada. Não tem problema. A gente consegue consertar ela teleportando pra casa. Então, vamos lá. Vamos fazer a basezinha aqui. Tá faltando pedra. Sério isso? Pedra tem fácil aqui. Tem que ter muito gelo nessa região e pouca pedra. Vamos lá. Fazer uma... Micro basezinha aqui no meio. Pronto. Vem aqui. Pronto. Tem que ter vindo aqui. Templo de gelo. Deixa ele vir. Deixa ele vir, Sandra. Bora, Sandra. Bora, Sandra. Sai da frente dele. Ah, era. Vou pegar outro. Errou feio, amigão. Ai. Levei na boca. Tá ficando frio demais. Pera aí. Não. Já foi. Bora enfrentar o outro já. Ai, ai, ai. Levei um pisão na cara agora. Ah. Ah. Esse daí só quer gritar com a gente, só. Nossa, eu passei o machado por baixo das pernas dele. Isso não deve ter doído, não, galera. Caramba, tá muito frio, velho. Muito frio. Eu tô levando dano. Minha vida tá baixando muito. Tem uns gelos aqui. Acabando com a armadura dele. Bora. Já era. Esse porreto é bom contra... Contra esse bichão também. Eu vou ficar usando a comida pra manter sempre esquentando. Tem mais? Tem vários caminhos que a gente pode seguir. O que é aquilo ali embaixo? O que é isso, Dodio? É um portal? É um portal? Droga. Não era a minha intenção. Olha o liquidificador. O problema é que eles causam dano de frio em mim também. O que é isso, Dodio? Que massa, velho. A disjunção. É só um baú normal. Venha, amigão. Venha. Errou. Esse machado dá muito dano, velho. É bom como eles atacam devagar. Então dá pra tirar a onda, entendeu? Aquilo é um chefe. Olha. Volta. Volta, 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 volta. Tá vindo só o chefe. Acho que tá vindo só o chefe. Isso é bom. Vem. É só um chefe. É o chefe. Bora. Aqui é nossa arena, meu irmão. Você acha que eu ia entrar ali sozinho? Bora. Venha junto. Bora. Bora. Me ataque. Me ataque. Tome no pé. Boa. Esse porra aí é muito bom, velho. Sai de pé. Cuidado, Sandra. Bate no pé dele, Sandra. Sai de perto. Vai girar. Liquidificador, liquidificador. Bora. No pé dele, Sandra. Boa. Agora no saco. Na bunda. Boa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tentou pisar em mim, hein? Tentou pisar no meu pé. Sai de perto. Sai de perto, Sandra. Boa, você me interrompeu. Bora. Bora. No meio dele. É isso. Pum, pum. Acho que ele não... Onde bateu agora doeu, viu? Cuidado, Sandra. Cuidado, Sandra. Boa, tá quase lá. Tá quase lá. Uma. Sai de perto. Sai de perto. Bora. 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 Nas costas. Mais uma. Nos peitos. Pum. Já era, meu irmão. Caiu que nem um ridículo. Ok. Conseguimos aqui coisas. Ok. Isso aqui eu já tenho. Se eu fizer isso aqui, eu ganho chave? Gelo preto. Interessante. Mas não ganhei chave. Vamos subir. Ver se tem alguma coisa lá em cima. Se bem que tem dois gigantes. Um de cada lado. Por isso que eu não entrei na sala. Pra cá. Esse é o caminho que eu não fui ainda. Muito mais gelo preto aqui. Isso é bom. Bora. Venha. Achei eu metendo no pé, maluco. Dependificador. Aqui é o local do gelo preto, galera. Ah, era. Ele tem um item, ó. Isso aqui é o minério das estrelas. É legal. Eita. O gelo. O gelo. Muito gelo. Muito gelo. Peraí. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Tá muito gelado aqui, velho. Minha vida tá caindo. Toma gelo aí, fia. Pra você. Um inventário quase cheio. Da Sandra. Bom. Sandra tá com um inventário cheio de gelo preto. A gente já levou um... Eita. Eu não tirei o gelo preto. Não, eu tirei. O que é isso aqui? Cada vez que a gente chega no lugar, ele surpreende, velho. Pergunta é, será que eu consigo... Eu não quero que venham os três juntos. Vai, vem os três. Tentar limar um de longe. Bora. Os três... Vou usar escudo. Pelo menos eu consigo defender. Eu preciso ter cuidado que o dano... Que eles causam... Esfria. Equidificador. Pegou no cavalo. Meu cavalo aguenta. Tipo, eu tô perdendo vida por frio, né? Nem por o dano deles. Ai, ai. Quando acerta o dano... Perde muita vida, velho. Vou ficar aqui na flechada só. Esse daqui parece ter mais vida. Bora. Afasta, afasta. Deixa ele bater uma vez. Desvia. Você vai morrer. Boa. Não consegui me acertar. Foi bom. Bora, Sandra. Bora, Sandra. Falta pouco. Boa. Ok. O combate foi intenso aqui, viu, galera? Eu não posso nem beber água aqui dentro. Senão a gente congela de vez. Vamos... Pro outro lado... Pro outro lado ali logo. Ver o que é que tem lá. Pra gente sair daqui. Ok. Tem coisa ali embaixo. A forja de Imi. Tá esquentando. Forja do templo. Pra abrir. Não tem nada. É isso aqui. Nada. Será que deve ser pra fazer alguma coisa? Vocês me dizem o que é que é pra fazer aqui, viu, galera? Porque eu, sinceramente, não faço ideia. Bom. Galera. Cumprimos o nosso objetivo. Viemos até... O... 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 O templo de gelo, né? O castelo de gelo pra poder conseguir gelo preto. Conseguimos. Estamos voltando pra casa com um estoque bem grande. Os bichos já apareceram de novo aqui, mas eu vou passar direto por eles. Quero nem saber. A questão é, toda vez que a gente vier, a gente vai ter que dar cabo desses bichos, né? Mas de boa, o negócio é correr até ali em casa e cair fora. Tem até uma pedra aqui que eu não cliquei. Ó, tem que tá prender algumas coisas aqui. Vamos simbora. Nem ficar aqui, ó. Só vou... Cair fora. Pra casa. Bora. Fuga. Fugimos. Tá nevando aqui ou é reflexo? Ah, ok. Eu trouxe a neve de lá. Mas, galera. Foi uma viagem bem legal. Foi uma exploração bem bacana. Entramos numa área nova, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas recomendações aí. Beleza, pessoal? Valeu. E até a próxima. E até a próxima.